Um foragir da justiça foi localizado por policiais militares aqui na cidade de Londrina. Na verdade o cara tinha um mandado de prisão expedido pela justiça londrinense. Ele estava lá na CPA, tinha recebido benefício. Não soube aproveitar e agora está preso de novo. O Leandro Rodrigues, de 27 anos, foi preso por policiais militares. Ele tinha um mandado de prisão contra ele. Soldado Conson, ele cumpre pena lá em Curitiba, estava aqui em Londrina. Vocês flagraram ele na rua? É exatamente a história que ele conta aí que está cumprindo pena ainda na colônia penal em Curitiba e que saiu com benefício. Mas o fato aí concreto que a gente tem é que existe aí contra ele um mandado de prisão. Esse mandado está com a validade dele ainda vigente. E então a nossa parte aí é fazer o cumprimento do mandado e encaminhar os órgãos competentes aí para fiar o cumprimento. Você estava preso lá na CPA em Curitiba, saiu de benefício e aí teve essa surpresa? Então, não estou sabendo de nada, senhor. Ia voltar amanhã para a colônia. Os papéis estão tudo certos, está lá em casa. O único problema é que eu não saio com papel no bolso. Saiu quando de lá da colônia? Eu saí sexta-feira. Vim aqui visitar a família? Vim visitar a família, mas não devo nada, não tem nada, está acontecendo alguma coisa errada aí. Você saiu de benefício? Saí de benefício, normal. Não saiu foragido? Saí foragido nem nada. Você está há quanto tempo lá? Eu estou dois meses lá, eu fui mês quatro agora. Antes disso você estava cumprindo pena? Estava cumprindo pena no fechado. Quanto tempo já? Três anos. Está cumprindo pena pelo quê? No assalto. Esses três anos, aí você foi para o benefício? Benefício, não tem mais nada, não fiz mais nada, alguma coisa está dando errado aí, que na época do mandato de prisão eu estava preso. Só que está constando aí no sistema que o seu benefício foi revogado, é isso? Não sei, senhor, não sei o que está constando, não conversei com ninguém ainda. Aí eu não tive notícia de nada. O que pode acontecer, ter acontecido nesse caso aí, tem várias situações. Ele recebeu o benefício da justiça e foi encaminhado para a CPA. Ou seja, o CPA é colônia penal agrícola, é um semiaberto. O rapaz vai lá, fica uma semana, duas semanas, depois recebe o direito de visitar os familiares. Pode ser que o juiz tenha entendido que o Leandro Rodrigues, pode ser, estou falando isso aqui, pode ser, representa um perigo para a sociedade. Ele falou, esse cara não pode ficar aí no semiaberto porque ele vai voltar, ele limpiu, ele vai voltar a praticar assalto. Aí o juiz vai lá e revoga, falou, não, 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 do CPA não, esse cara tem que ficar num regime fechado. Tá aí o cidadão, como ele saiu da CPA, estava tranquilo aqui na cidade de Londrina, a polícia faz abordagem, vê lá no sistema, mandado de prisão expedido pela justiça, tal, 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 de tal dia. Os policiais checam certinho no sistema, são vários sistemas, e acabam encontrando lá, não, tudo está em aberto, mandado de prisão está em vigor, é um trabalho normal. Só que já aconteceram também inúmeros casos de erro no sistema, isso mesmo, de pessoa ser localizada na rua, está lá no registro, ah, mandado de prisão e aberto. Ah, o cara é foragido da justiça, é foragido de tal cadeia. A polícia depois na delegacia vai lá checar tudo, e acabam, depois, até na VEP, na Vale de Execuções Penais, vão localizar a ficha do rapaz certinho, falando, não, não, na verdade foi um erro aí no sistema, o cara está liberado e tem que liberar o pessoal, liberar o cidadão. Pode ter acontecido isso, né? Mas como o policial faz abordagem, liga na central, ó, verifica o nome, é Leandro Rodrigues, que é lá, ó, mandado de prisão em vigor, pode recolher, é o procedimento comum, né? Cabe a justiça analisar agora se foi um erro ou se realmente existe mandado de prisão, porque por enquanto o Leandro Rodrigues fica preso em algum distrito ou lá no centro de triagem da Polícia Militar, que mais uma vez já está assim, né? Cada dia vai entrando mais preso lá.